Abertura 40 e 50, a gente vai conferir daqui a pouco Rapaziada, antes da gente começar o papo Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo Que é importantíssimo E outra coisa importante, quer ver? O RDN tem um vídeo estourado na internet, não tem? Sim RDN e amigos, não é isso? E aí vai ter inclusive dois que a gente vai falar disso E o YouTube foi importante Para o que o RDN está vivendo hoje E se você tem um grupo aí na sua casa Na sua cidade, quer ter uma visibilidade bacana No YouTube também, como o RDN está tendo E muitos grupos passaram pelo canal do Leandro Brito Também tiveram, né? A gente tem um curso agora, Léo Léo Sapocai que está aqui comigo Curso de produção audiovisual Para você aprender as dicas aí do YouTube Pegar os macetes A gente ensina tudo lá na nossa comunidade Fora da média, o link está na descrição É só você se inscrever e aprender E colocar em prática aí, tá bom? Eu já mostrei os convidados aqui Grupo RDN aqui com a gente Reis da noite, né? Nome bacana, né? Uma satisfação, uma satisfação a gente estar aqui, né? Que isso, a satisfação é minha A gente já se conhecia, né? A gente gravou um vídeo do RDN Como é que é o nome do lugar lá mesmo, né? Na Francisca Sá, de lá na freguesia Muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? De onde eu venho E muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? Verdade, verdade A entrada do Juan, né? A reformulação do grupo Como é que houve essa mudança E o que vocês percebem, assim De maior mudança nesse período, né? De lá pra cá Mudança boa, né? Mas a gente chegou pra agregar Pra somar e somar muito Chegou num momento difícil, né? Nossa, que a gente Tava num momento de pandemia Onde o rapaz também quis sair E a gente precisava de outro pra suprir, né? Aquele espaço ali O Leandro falou sobre o Juan Que já era do escritório, né? O Leandro se apoucaí, né? Aí a gente bateu um papo Ele a princípio não queria entrar Falou, pô, caramba Senão o pessoal ia falar que fui eu Vai pensar que fui eu Fala só o Leandro Não queria também, né? Não queria Eu enxergava o RDN de uma outra Falei, pô, RDN, cara Como é que vai me botar lá no RDN? E eu tinha esse lance De que a gente vai falar aqui também De eu me aceitar como cantor de fato E o Leandro tem uma parcela Bem importante com relação a isso Aí eu falei Cara, que RDN Como é que eu vou estar lá, cara? Com os caras Que eu trabalhando no shopping Escutava eles direto Aqui no Rio já tava bem forte o RDN, né? Aí foi esse sentido Eu não queria, mas sim Esse lance de se aceitar como cantor Eu lembro que a gente se conheceu Lá na casa do André Renato, né? Que é o pai do Juan Juan e Rogério, né? Pra galera aliar os nomes aí, né? E você naquela época Não tinha a pretensão de ser cantor, né? Eu lembro que você falava das composições Mostrou algumas músicas e tal, né? Eu gostava muito de compor e tal No fato, a música, assim, pra mim Pra quem não sabe Eu sou filho do André Renato Compositor e neto do Sereno do Fundo de Quintal Então eu vi muito no DNA Não foi nada forçado Eu fui descobrir, assim, a música de fato Fui me interessar por ela lá Pelos 14, 15 anos Então eu acho até meio tarde, né? Minha casa sempre cheia de violão É pra quem nasceu nessa família, né? Mas não foi nada forçado Aí eu quis aprender violão Aprendi e daí veio a composição normal Não, e eu fico imaginando Imaginando essa pressão, né? Porque André Renato Que é um compositor Se alguém não conhecer, né? Não é um compositor que tá começando agora, né? Então, assim, é uma pressão grande, né? Sereno e tudo mais Talvez não tinha, talvez, nenhum outro caminho pra você seguir, né? Acho que as pessoas já estavam meio que esperando Que você ia seguir esse caminho, né? Ó, tentei a mecatrônica Me formei a mecatrônica É mesmo? Tentei bola, tentei tudo Só que a música falou mais alto E eu costumo dizer que isso é meio que uma via de mão dupla Porque ao mesmo tempo que existe essa pressão bem forte Porque diminui demais o meu direito de errar, né? Porque ali tá sempre associado ao nome do pai O vô do fundo de quem tá O fundador do grupo O fundador do cacique de Ramos Imagina, fazer qualquer besteira Fazer qualquer... Então, sempre... E por outro lado, tem essa pressão Que é o lado meio complicado E tem o lado que eu tive mais ou menos uma faculdade, né? Esse intensivão De tá vendo meu pai compor com o Delcio Luiz Ronaldo Barcelo Frase por frase, todo capricho Que ele tinha com a música Meu avô Eu tenho certeza que di que ele te deu várias, né? Na verdade, mas assim O que mais ele falava pra você Em relação à composição, assim? No caso, o André Renato Eu... Se vocês conhecem meu pai Vocês sabem que ele é muito sincero, né? Até demais Então, acredito que isso que foi o crucial Porque ele não me enganava, não Não tá bacana, não Tá maneiro, não Tá legal, não O caminho não é esse Procura falar diferente A gente tem que ter um cuidado com a letra É... As rimas Tudo Campo harmônico Então Essa sinceridade dele Do meu avô Que teve com ele Também E isso passou dele pra mim Vai passando, né? Foi bem... Qual foi a primeira que você mostrou pra ele assim? Ele falou Agora começou a ficar bom De música? Ah, a música não foi nem gravada Mas a primeira que a gente acertou Foi no Pericles Essa palma que eu bato daqui Bate daí Bate... Foi um partido alto, por sinal É sua e... E meu pai É... Mostra pra galera Uma outra composição assim Porque pra quem não sabe O Juan Já acertou várias aí, né? Sim Pô, antes de mais nada Eu não falei nada Só Parabéns Obrigado pelo convite De verdade Gostaria de parabenizar pelo trabalho Você sabe que a importância Você tem pro nosso movimento Nosso segmento E obrigado A satisfação da nada Tá aqui Que maneiro A gente que agradece Isso aqui André Renato e o irmão André Também Eu sei viver com pouca grana Sem status Pouco luxo Sem internet Celular Sem pão francês Meu idioma é português Com muito orgulho Um brasileiro Viajo o mundo mesmo Sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente Que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente Que eu não sei Teve outro aqui do Ferruz da Mer Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Clima de beijinho Ouvindo voz e violão No embalo da canção Dançando agarradinho Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Clima de beijinho Ouvindo voz e violão No embalo da canção Dançando agarradinho Isso aqui eu fiz o Thiago Soares Mateuzinho Gravou Deus Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta E bem resolvida Quem olhar pra mim Agora não duvida Que eu encontrei O amor da minha vida Eita Não, e é uma linha Tirando o chope garotinho Que é a música mais pra frente A gente tava até conversando Antes de gravar Você tem uma linha Mais romântica Naturalmente E o RDN Sempre foi pagodão Assim, né? É E esse era o meu receio também Eu tinha Eu falei Caraca Como é que eu Os caras são Não, sim Mas é questão de Zona de conforto Eu sempre gostei muito Do romântico Gosto de passar Esse sentimento Gosto de ver O sentimento das pessoas As músicas Que eu opto Por escutar Viajando Eu gosto sempre Das músicas Que faz sentir algo Me arrepiar Entendeu? Mas é bom que o mestre Foi legal, né? Assim, vem um lance Mais pagodão Junto com um lance Mais romântico No show tá tendo isso Assim, do RDN? Junta com os pagodes Que vocês já tocavam antes E como é que foi Entrar um novo vocalista Assim, tal? Foi tranquilo pra vocês? Se adaptaram bem? E tal? Até porque A gente tava falando Sobre isso ainda agora, né? Nosso relacionamento A nossa relação É muito tranquila Muito tranquila Né? Esse negócio de vaidade Essas paradas Aqui não rola Graças a Deus Eles me acolheram Bem pra cacete É mesmo? E o E o Sapucaí Nessa história toda Assim, como é que foi? Porque ele que Indicou Como é que foi? Então, eu sempre falo Ele tem uma visão Meio que fora da Ele pensa sempre Vamos fingir que ele não tá aqui Pode falar Mas ele Engraçado Eu não me enxergava no RDN RDN não Enxergava eu no grupo E ele veio com a ideia Tipo de fora Uma parada Ele conseguiu enxergar as coisas De uma maneira diferente Entendeu? E hoje tá dando certo isso Gente, pô Falei, pô Leandro Eu vou entrar no grupo O grupo já Pô O nome e tal E eles a mesma coisa Pô, Juan, cara Pô, Juan é novo e tal E ele com a cabeça Que ele tem Eu acredito que Deu bastante certo É não Com certeza E já estreou no Não, desculpa Pode continuar Não, e teve o lance Do RDN Amigos Eu ia falar Estreia no RDN Amigos Cantando com o Suá e Ferrugem Falei, cacete Eu abaixando Um tom e meio das músicas E os caras cantando Pra cacete Falei, caraca Dois grandes cantores Dois dos Grandes cantores do pagode Sim E você já estreou Nessa 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 briga grande Aí, né E como eu tava falando De eu me aceitar Como cantor Ele teve grande parcela Nisso Por conta disso Eu conheci o Leandro Na verdade O Pique Novo Tava escolhendo Aí eu não sei Se alguém mandou Um vídeo meu No Instagram Pra ele Eu cantando Bola pra frente Depois até canto A música aqui Aí Ele foi Me chamou Pô, tô escolhendo Pro Pique Novo E tal Poderia me mandar Mais músicas E tal Gostei aqui Dos vídeos que eu vi Aí eu fui Pô, falei Leandro, sabe Por cá Eu falei Caraca, mano E todo bobo, né Fui e mandei Aí fui lá Botar a voz guia Pô, o Liomar Do meu lado Falei, pô Outro desafio Botar a voz guia Pro Liomar cantar Falei, meu Deus, cara Caramba Outro que canta baixinho, né Nossa Aí Aí dali, beleza Foram mais três músicas Se eu não me engano Aí Ele Depois disso A gente começou a conversar Ele falou Pô, gostei do teu jeito De interpretar Aí eu já falava pra ele Falei, não Não sou cantor, cara Esquece Eu não canto e tal Naquela época Nessa época Você já colocava Uns vídeos na internet Sim, sim Mas pra vender Minha música Meu peixe, né Eu sempre gostei De interpretar minhas coisas No meu tom Sem muita gritaria Aí Ele foi me convencendo Dia Dia após dia E tal Ah, você canta diferente Pô, o cantor, autor Meio que tá no hype E tal Aí eu fui aceitando Até que a gente fez um trabalho Topei fazer um trabalho com ele Fizemos um disco muito lindo É Com bastante carinho Pô, ele botou Os melhores produtores Os melhores arranjadores Os melhores músicos E só que Teve gravadora interessada Querendo comprar o disco e tal Contratar e tal Só acabou não rolando Até por conta da pandemia Foi logo depois Aí depois disso Veio a pandemia E veio a RDN Amigos O RDN Sim O DD saiu do grupo E veio o convite pra RDN Amigos Essa ideia dele Me pegar Me pegar Sim E foi um sucesso O Tato Céu É um grande sucesso Ele chegou O Ganso É, viu Parece um veterano É, viu Já chegou Com ar de experiente Já, né E não teve muita dificuldade Então, assim Pra Se eu não me engano O Leandro falou Que você praticamente Estreou no grupo Ali na gravação Não foi? Sim, pô Foi Caramba Primeira Imagina Mas e Rolou alguma Rolou uma facilidade Obviamente que a gente vê no vídeo Assim, encaixou fácil Sim, encaixou Até tipo assim Agradecer também O Ferrugem Suel E o Vô Pro Sereno Que eles fizeram Tipo Foi muito bom de resenha Imagina Ficar lá gravando Quase Não foi um dia inteiro Mas Um bom tempo A resenha ali fluiu Foi aquilo ali mesmo Foi muito fácil com eles É Chegou até no Neymar o vídeo Chegou no Neymar Pô, o Neymar mandou mensagem pra mim Você canta Muito Eu que não me achava cantor Ano passado O Neymar falou que eu canto muito Agora eu canto mesmo Agora eu vou achar que eu canto mesmo Aí ele fala Eu te falei É E o Neymar é aquela história O Neymar é onde ele bota a mão Ele começa a ouvir O negócio parece que vai Naturalmente pela quantidade de seguidores Essa coisa toda Vai gerando Uma pessoa incrível Incrível Tive o prazer de conhecer pessoalmente Falou coisas pra mim Que eu deixei guardado mesmo no coração É Verdade Que maneiro Que maneiro A galera vê só o atleta ali E tal Mas não Acaba não tendo oportunidade Algumas vezes De saber da pessoa Né cara É isso E como é que vocês estão Nessa preparação pro novo Porque já tem um outro aí Já engatilhado Que eu tô sabendo Que não pode adiantar Quem vai estar Mas assim Como é que vai ser o formato Já pode falar alguma coisa sobre isso É a gente Como você falou aí A gente tá pensando no RDN Amigos 2 É que graças a Deus A galera curtiu demais A galera curtiu demais Muita gente Muita gente quer uma Muita gente quer uma pressa no sucesso Tudo mais Mas a gente vê que na verdade O que rola é isso É o tempo A paciência O Caju já vem aí Eu já vejo o trabalho deles Há um tempão E quem diria Depois de uma pandemia Pois é Depois de um Escassez de show De tudo É Não E o João Muita gente fina A gente sempre troca ideia Inclusive A gente tem uma proximidade bem bacana O grupo assim São da mesma Região próxima ali Como é que é O Peato O João mora ali em Marechal O Maguzinho O Maguzinho quase Fazer o vôlei Ah Então tá em casa A única coisa que eu faço com o Magu É bater nele no videogame É meu Pés FIFA Qualquer coisa Arrebenta Jogo FIFA Eu prefiro o FIFA também O Pés é meio Eu também prefiro o FIFA Ele guarda o Pés Me chamou pra jogar Pés Peguei ele no Pés também Entendeu E o repertório assim Tá difícil de escolher Vai ser nessa linha Que foi o primeiro De trazer esses sucessos Lá do B ali E tal Sim Vai ser mais mesclado Que o primeiro Mas vai ser na mesma linha A gente vai tentar não mudar Mexer em muita coisa Em estrutura Em nada E sempre Como foi o primeiro Assim Todo mundo nascer O tempo todo O tempo inteiro Um canta um Outro Canta outra Que maneiro Tem data já assim pra Não Não tem data ainda Mas vai ser esse ano ainda Né Léo Vai ter um lançamento Esse ano ainda Da RDN em 2002 No canal do RDN A gente tem dois meses Mais ou menos A gente lançou O nosso audiovisual Com 14 faixas inéditas Autorais Que eu tive o prazer De compor com parceiros Eu sozinho Me dediquei bastante Pro grupo Mas as 14 As 14 As 14 Sim A Palmin Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando É que tipo O grupo também Eu via isso De fora Você pode falar Se é verdade O grupo Meio que sofria muito De tipo Os compositores Liberavam música Pra eles E pra mais meia dúzia De grupo Entendeu A gente passou por isso Eu mantenho a exclusividade Eu fiz as músicas Parei de mandar Foquei no RDN Estudei o mercado Junto Léo me mandava Algumas referências E tal Pra gente fazer esse álbum Se chama Daqui pro Topo O álbum 14 músicas De gravar Da onde? Foi no Ribbit Club Num galpão lá Maneiro Ficou muito bacana Maneiro E efeito do amor Rolou isso? De liberar pra outras pessoas Também? Porque eu acho que Outros grupos gravaram também Ou não? É o grupo Nascentes gravou Eu conheci Na verdade Eu conheci essa música Com o Carlos Caetano No CD do Carlos Caetano Aí Na gravação Que a gente fez Lá no sambar No ao vivo No clube Eu cantei uma música Antes Que era paixão diferente Uma música Que a gente tinha gravado Também no CD Na época do grupo Sempre o moleque Que a gente tinha um grupo E Aí eu cantei a música Porque as meninas Do fã clube Lá pro final da gravação Começaram a pedir E tal Aí cantei a música Aí automaticamente Cantei Efeito do amor Que é a música também Que a gente cantava Sempre no espagode Aí na época Levaram O CD O DVD Lá na minha filme Um dia Pra escolher A música e tal Aí eles pediram Pra desmembrar a música Pra gravar O efeito do amor Que maneiro Foi um Ainda é um sucesso A galera ainda pede muito Vamos cantar um trechinho Vamos cantar um trechinho dela Então Pode ser Perdido de amor Você Pra você se encontrar Pra você se encontrar Ser feliz Mas acabou 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 Efeito do amor Eu não tenho Magia caída Você pode ter O CD tinha uma linguagem Muito falando da noite Da balada E tal Aí foi até o Léo Que sugeriu esse nome A gente na pelada Que isso Léo A gente na pelada Tinha pelada Dia de segunda-feira A gente na pelada Aí o Léo falou Qual é o nome do grupo Aí eu falo Sempre moleque Já passou Já não sei o que Cara RDN E sempre moleque É complicado Porque uma hora Deixa de ser moleque RDN Que significa RDN Reis da noite Falei Caralho Reis da noite Reis Que isso Não cara Reis da noite RDN Vambora Falei Vamos com tudo No começo Teve uma resenhazinha Cornetando E tal Hoje em dia O pessoal já se acostumou Que maneiro E assim O grupo Vinha com aquela Aquela roupagem Assim mais Pagode mesa E tal E agora já mudou Também a sonoridade Do grupo A gente teve que virar Essa chave A gente passou Um bom tempo Com só nós cinco Na época Depois Nós seis Com a entrada do RDN Mas só que a gente Não tinha mais o que mostrar Ficava difícil Até para executar Pegamos o festival O cara Maluquice Doideira Fala Fala essa história Do Samba Recife Eu acho Uma loucura Vou te falar Só eles mesmo Assim Pô A gente tocou No Samba Recife Pô Léo Santana Tiaguinho Os caras Tudo pesadão Com máquina Pô Aí na época A gente entrou Com É Com os convidados O Xande O Xande Lá de Lá Aí Depois o Xande Vinha Convidava a gente Aí entra Nós seis A gente se virava Mas foi mó doideira E como é que a galera Reagiu assim Não a galera Pô Já era seis e pouca da manhã Dia claro Nem eu Não ia embora não Cara A galera caindo pra dentro ainda Não e o público assim Às vezes não entende Não bota batera Rola isso Não bota isso Mas o povo não entende Que pra se apresentar Em certos lugares Não tem como É igual você falou Vem um sorriso maroto Vem o Léo Santana Enfim E de repente Entra um grupo mais Com aquele som mais magrinho Nem condiz Com o tamanho do evento E é meio que obrigado A mudar Não tem jeito A gente tava fechando o evento Vixe aí Vixe um Caraca É menos ruim Talvez Do que se tivesse tocado no início Acho que Menos pior Talvez Depois de tudo Que tinha acontecido Pra desfilar Depois da beija-fuga É Tem o lado É difícil de qualquer jeito Ainda mais o samba Recife E agora vocês devem querer voltar lá Já deixei o convite O não convite A intimação Pro Augusto Já convidar vocês Porque agora já vem Completo É um objetivo assim De vocês É o meta né Se Deus quiser É um dos sonhos Um grande festival assim Qual é a maior dificuldade De um festival assim Como esse Eu nunca fui Caso hoje Era Dificuldade É Você imagina assim Sendo artista Porque assim Você foi como convidado Sim sim Convidado É o reconhecimento da galera Que eu pedido né A maior dificuldade é sair Acredito que a gente vai chegar lá Se Deus quiser Vai Isso é questão de tempo Ainda mais com o RDN Amigos 2 Que vai explodir mais Porque rola essa parada né Tipo de O primeiro já tem quantas visualizações A gente recebeu uma mensagem Uma placa de semana passada De 60 milhões de execuções Nas plataformas de áudio e vídeo em geral No Youtube eu acho que tem quanto né Tem uns 40 milhões Que maneiro E rola uma pressãozinha assim De vocês mesmo né Do segundo né Verdade O menos é mais Sofre essa pressão né Porque o primeiro Bum Aí o segundo A galera já fica nessa expectativa Qualquer grupo na real né Manter Bem difícil né É E aí rola essa pressão assim Vocês estão nessa expectativa Rola É né Rola mas a gente está bem confiante Eu acho que até a escolha do Caju foi boa também Porque eles estão com números muito O Léo pensou isso Que eu sei que ele é malandro É O Léo pensou isso O Caju está vindo muito bem né Mas juntou tudo né A nossa intimidade Se comunica com a mesma galera Fala com a mesma galera E Identidade esse musical Acredito que ficou bacana Vai ficar bacana Vai combinar né E até por você ter um perfil mais novo também né Num perfil junto com o deles ali né Vai vai Visualmente fica bacana né O Caju tem vídeo se eu não me engano De 40 milhões também se eu não me engano Ou 14 Pois até olha pra gente Acho que 14 né Tá bem demais Tá bem cara Tá bom pra caramba Loco 2 Pô E até músicas que A gente até conversou antes né Músicas que a galera Às vezes acha que é do Rola isso né Acho Que saudade né Que a música do Do Exalta Exalta né E eles trouxeram essa música de volta né Cara A música que está estourada aqui no Rio né Tá Muita coisa Aqui no Rio Tu canta Esquece E desse repertório novo Tem alguma Que já pode falar que vai estar Adiantar alguma É melhor não entregar né É É É Entregar Mas tem Tem né Tem várias E esse trampo autoral aí Que você tem 14 músicas aí Qual dessas que Que você mais curte Assim Cara Eu tô num show Eu tô num apigo Com Em Todas Elas O nome dessa música É Deixa Só abaixar aqui um pouquinho Que eu tô tocando assim Isso aqui eu fiz vendo um seriado É É Pode me ouvir falar Peraí Peraí Fala Corta Pode me ouvir falar Sem ter que me atacar Larga meu celular Por favor Você quis terminar Pediu tempo E agora quer cobrar Isso não tem cabimento Mas no fundo você sabe Que eu sou louco por você Você sabe Que minha vida é você Você sabe Que com elas foram apenas Noites rasas de prazer Cada boca que eu beijei Cada frase que eu falei Cada cama que eu deitei Enquanto a gente estava em guerra Eu procurei você em todas elas Essa aí foi uma vez O contato eu não salvei Nem o nome dela eu sei Se é Letícia ou Isabela Só sei que eu procurei você em todas elas Pode me ouvir falar Isso aí Em todas elas Nessa música Que maneiro E esse projeto aí Ele já começou a rodar bem Vocês estavam falando Que já tem shows aí Marcados pra Brasília inclusive Que vai ser Em Brasília Dia 5 Dezembro E como é que está sendo a receptividade Da galera de fora do Rio Foi o que eu estava te falando Eu levei um susto Ainda mais eu Sem costume No Rio Está bacana Está muito bom Só que Fora São Paulo Bartemplo lotado Só com a gente De atração na casa Eu me chamando pelo nome Eu me segurando Falei que isso Monarca também É a mesma coisa São Paulo A gente vai Com certeza Falado de Porto Alegre Que é uma região Que vocês vão fazer show Até você comentou Que os contratantes lá Estão dizendo Que pra vocês se prepararem Porque a galera lá Está bem ansiosa Mas São Paulo Também é uma região Que abraça muito O trampo da galera do Rio Todo mundo que vai pra lá Muita gente vai pra lá Fazer quase que semanalmente Tem gente que sempre tem Vou pro Serena Por exemplo Vou pro Serena Tá muito lá O Fundo de Quintal Na época O meu avô Sempre vivia em São Paulo Tocou muito São Paulo Fundo de Quintal E Porto Alegre Qual a expectativa Deu lá De tocar lá A gente tira como parâmetro Barra do Zeca Barra do Zeca Assim que vai Muita gente de fora Do Rio Vidigal também Mas Barra do Zeca E muita gente do Sul Toda hora Porto Alegre Porto Alegre Olá vocês Ele quer tirar foto Aí a gente tem Mais ou menos Uma noção E seguidores Começa a vir Seguidor de lá Seguidor de lá Fala caraca Não é possível Vai ser aonde Lá em Porto Alegre Puxou o nome lá Imperadores E o outro Não sei Que maneiro Que maneiro E o Barra do Zeca Com a galera da Trupe Maneiro Tá muito bem Acessorado lá Massa O Barra do Zeca É fixo lá Como é que é ou não? Toda segunda-feira Tem a resenha do RDN Lá no Barra do Zeca Inclusive eu te convidar Só que você falou Não, mas eu vou estar Sempre por aqui agora Sempre vez ou outra Eu vou estar por aqui A gente vai aparecer lá Com certeza Vamos lá pra tirar a onda Daquele cavalo Não, aposentei O pagodeiro foi lá E tocou Teve audácia de tocar Se ele tocou Não Se ele tocou Não vai ser eu Que não vou Ó o Rogério O Rogério O Rogério fica ali só de olho E como é O Zeca de vez em quando Aparece lá Ele aparece na roda de samba Aparece Faz chamada de vídeo Com o Leandro Todo domingo É sagrada Feijoada do Leandro Estourada no Rio de Janeiro Explosão Todo domingo Chamada de vídeo Com o patrão Caralho É, viu? Aí sim Mas aí O Zeca fica lá no celular Meio que observando Sim Caramba Fica onde aqui no Rio Esse bar? Ali no Vogue Square Ah, sim Na barra Isso, na barra Tem o da Alcione também Não tem? Que é perto também É perto? Um casa shopping, né? É, então assim Um casa shopping É Maneiro E lá nesse pagode Lá do Bar do Zeca O que a galera pede Assim, fora o repertório Da RDN É, lá a gente faz resenha, né? Então lá a gente atende Muito pedido É, canta Tipo o que a gente gosta Lá do B Vou no Emílio Vou no canto Dá um exemplo aí Do que que toca lá E dá certo Dá um exemplo aí Pra galera É, que eu gosto Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Para um só olhar Gosto muito A gente cantou umas paradas Muito bacanas lá Lá é resenha A gente erra mais que acerta Mas é uma... Caraca Mas sim que é bom, né? A galera gosta disso também, né? Gosta de um show ensaiado, claro Mas assim, é bom ir mudando o repertório Com certeza A cada domingo é um... A cada segunda, né? Segunda, segunda Domingo é o patrão, né? É, domingo é o patrão É bom que sempre é um repertório diferente Não fica naquela rotina ali, né? E é bom também que lá o público gira muito Por ser também um ponto turístico Lá tem um hotel em cima Sempre tem aí Vai girando Não tem como ficar enjoando Pergunta Tem alguém visitando o Rio de Janeiro E todo mundo levanta a mão Virou meio que um ponto turístico mesmo, né? Da galera, né? O povo vai lá, tira foto com o Zeca lá, né? Com a... Com a... Enfim, a estátua deles lá, né? E a galera vem demais Qual cidade, assim, que a galera fala mais lá? O Súltipo é predominante São Paulo, muita coisa Minas Gerais Biagames São Paulo, demais Goiânia, bastante também Mato Grosso Mato Grosso do Sul Cuiabá de lá Pô, louco De Mato Grosso Nessa última guara Tem uns eventos grandes, assim, em Cuiabá Cara, de pagode Tem um rapaz lá Que eu esqueci o nome dele Que entrou em contato esses dias Dizendo que Que tem um evento grande lá O próprio A gente falou de Do Espírito Santo, né? Que vocês fizeram o show lá também Que também tem um evento grande lá, né? Que bom, né? É bom que acaba Ajudando a rodar o Brasil, assim, né? Porto Alegre nem se fala, né? Os eventos lá são grandes também pra caramba Brasília que tá devendo, hein, Rogério? Tem que voltar o São Brasília, viu? Sei que tem uns contatos lá, ó O Rogério é o cara dos contatos Esquece o DRDN não, Rogério Por favor Vai tá lá no dia Que dia? De dezembro? Dia 5 No Brasília, né? No Brasília, né? É Brasília? Brasília Tem até o vídeo lá no canal Gravado lá no Brasília Alguns, né? Domingo, né? É domingo? É domingo E aí, antes de ir na cidade Vocês imaginam Muda alguma coisa de repertório? Vai com um repertório normal, assim? Como a gente tá com esse projeto Do RDN Amigos, né? A gente pega ele, né? Junta com a história, assim, do RDN E faz um apanhado de tudo Que a gente vai Acho que vai funcionar Já chega com as autorais também, assim? Com as novas, né? Sim, estão todas inseridas Algumas Tem mais ou menos De 14 a gente toca 7, 8 nos shows E a galera já tá chegando, assim? A gente, tipo assim Eu acredito Eu gosto muito da regravação Que meio que tá no hype Eu acredito muito Até que isso esteja acontecendo Por conta do método de consumo hoje, né? Pessoal hoje Não sei se curte tanto Balada de você Hoje é resenha em casa Churrasco com a galera Aí tu vai botar um disco de inédito Um disco não vai botar Um áudio de Música inédito A galera não tem paciência, né? Pra ouvir Aí tu vai no audiovisual Aquelas que tu já conhece E tal As antigas Vai te emocionar Mas eu acredito muito nas inéditas Até pra ajudar nessa renovação Nessa nova safra aí E a ideia do grupo é Faz o audiovisual Que é o RDN Amigos Depois volta com outras autorais Fica meio que fazendo esse Intercalando Sim, sim Porque é mais ou menos isso que foi feito Foi feito o RDN 1, né? E entre Amigos 1 Aí veio Daqui pro topo agora Daqui pro topo E agora vai vir o 2 E a gente acha que vai inserir Não sei se é no RDN Amigos Vai inserir inéditas Capaz de inserir algumas inéditas no RDN Amigos Maneiro Que Que Inéditas mesmo, assim, né? Que você não chegou Não, do Daqui pro topo Ah, assim Do daqui pro topo Maneiro Qual, por exemplo, assim que vai estar? Você não pode faltar Eu amanheci com o pé esquerdo Mas eu me lembrei que é sexta-feira E já trabalhei o dia inteiro Hoje eu não tenho saideira E o Sandrinho me falou de uma roda de samba Em Jacarepaguá Que a batucada é diferente E o astral é bom pra extravasar Peguei o Uber Colei no clube Chegando lá Que pagodão Que clima bom Ai, ai, ai Que pagodão Que pagodão Que pagodão Que pagodão Que clima bom Ai, ai, ai Que pagodão Que pagodão Você se chama Pagodão A música que a gente canta Nos shows Tendo tido um resultado bem bacana É, um musicão, um musicão E Além do Caju Vai ter outra participação Não vai ser só vocês e o Caju, né? Não, só o Caju como grupo, né? Ainda mais o grupo é grande Será que rola de Viajar pelo Brasil Assim, com esse projeto? Porque a galera acaba pedindo, né? Tenho certeza que deve ter pedido assim Ah, não Traz o RDN Amigos aqui Traz o Ferrugem aí É mais complicado A gente sabe que é um pouco mais complicado Por conta Das agendas Eu acredito que Não sei, não é que o Caju Seria mais fácil, né? Mas Tipo Acho que Tá mais no alcance A gente viajar com o projeto Até porque o RDN Amigos 1 Foram vários, né? Sim Ferrugem, o Suel Vou pro Sereno Foi um início bem Acho que da melhor forma pra você, né? Que num trabalho que já deu super certo, né? Com pessoas que com certeza te ajudaram, né? A galera deu algumas dicas assim lá na gravação Não, quem me deu foi o Rogério Quem me deu dica Foi ali no Century Ele falou Vamos ali comigo Foi andando comigo pela rua Aí começou a conversar comigo Pô, o projeto é nosso Procura tomar iniciativa das coisas e tal Como eu falo Eu já era fã já do grupo Eu tô trabalhando com quase um ídolo, entendeu? Um cara que eu admirava Então ele passar essa bola pra mim Passar toda a experiência Foi pra Samba Recife Já tem uma história Sim, com certeza Então eu Fica mais fácil pra mim Não, e o grupo Fui mais tranquilo É, e como você falou O grupo já vinha com um trabalho bacana assim, né? Sim Eu lembro que o Mamute, né? O Jonathan Alexandre Quando eu gravei com ele Uma entrevista muito tempo atrás Ele nem sonhava Sonhava já em estar na Revelação Mas enfim Foi naquele barzinho Isso, no barzinho Eu ouvi tudo, Brito Aí conhece Tudo esquece Naquele dia ele me falou Pô, Brito, tem um grupo lá no Rio Que pode esperar, viu? Pode esperar que vai acontecer RDN Eu já conhecia Porque eu já acompanhava na internet e tal Mas naquela época O grupo já tava com um trabalho Já bem reconhecido aqui no Rio, né? Um abraço pro Mamute Desde já Tava ali o Mamute Nosso parceiro Nosso parceiro Ele já A gente também não tem assim Esse termômetro assim, né? Até a gente fica com surpresa às vezes, né? Pô, caraca Vocês tão assim, tão assado Pô, pra gente é A internet tem essa força A gente não Não tem essa dimensão, né? Não tem noção, né? Foi de fato como eu enxerguei o grupo, né? Pô, é idênica É, quem tá dentro Às vezes não tem realmente a noção Do que o povo acha do trabalho, assim, né? Que bom que a surpresa é positiva, né? Tá sendo positiva, né? A galera tá abraçando E falando no Jonathan Que bom que tá sendo tão bacana É ele também no Revelação, né? Ontem o Xande tava aqui A gente bateu um papo sobre ele também No Revelação E encaixou como uma luva também, né? Sempre numa missão difícil Entrar num grupo, né? Apesar que o seu caso Foi substituindo também, entre aspas, ali, né? É Mas enfim Mas nem se compara com a situação do Jonathan No Revelação, né? Mas sempre é difícil, né? Entrar no lugar de alguém, né? Ainda mais O meu medo eram minhas características Comparado com a do grupo, entendeu? Falei, caraca, cara Só que rolou Graças a Deus Tive uma aceitação bacana Tu vê os comentários lá Tipo, tu vê Pouquíssimo comentário Tipo, rejeitando Algo do tipo Quem comenta alguma coisa Mais pra crítica Seria o quê? Falando que tá muito romântico e tal? Não sei Crítica sempre tem Sempre tem A gente tira também algo bacana disso Dependendo da crítica, claro Mas, pô A maioria comentaram Falando do jeito de cantar Algo do tipo Cair como uma luva e tal Isso que eu gosto De ver E internet Na verdade, na vida da gente é assim, né? Tem um milhão de elogios Aí tem uma criticazinha A gente, pô Deixa essa uma pra lá, né? Só que a gente cisma e lê essa uma Claro, isso é normal E abala, assim? Quando tem uma crítica negativa, assim? Chega a abalar ou não? Não, mas serve sempre de exemplo Pra gente sempre procurar melhorar, né? Mas, pô Na grande Não é possível Tá todo mundo comentando bem Tu vai por aquele comentário negativo Não tem como agradar todo mundo Não tem E o bom é responder as positivas Agradecendo tudo mais Mas, eu tô falando isso até eu mesmo Às vezes faço isso Aí tem lá só elogios Pô, tal papo foi legal Tal vídeo foi legal Parabéns aqui e tal Aí curtindo, curtindo Aí vem uma crítica Não, tal coisa tinha que ter sido assim Aí, pô Não, deixa pra lá Verdade A pessoa tem a liberdade também, né? De criticar e... Enfim Agora com respeito, né? Sempre, né? Sim, claro Que a gente vê, às vezes Certas críticas a trabalhos aí Da galera, enfim Vindo com... Falta de respeito A luta de cada um, né? Porque por mais que você não goste Do som de alguém Vamos supor que o cara não goste do RDN Mas, pô É um trabalho que tem que ser respeitado, né? Como todo trabalho de música Todo trabalho em si, na real, né? Tem que ser respeitado e tudo mais, né? Internet tá difícil também, né? Vocês gostam, assim? De estar ali na rede social, tal? Cara, eu confesso que Era pra eu ser mais presente Eu tenho um pouco, assim, né? Ainda de timidez e tal Rua é bem mais solta, né? Sempre que tá batendo a bola Fala, pô, mas ficou legal? Não ficou? E o caramba Eu fico, às vezes, meio, meio Recioso, assim De gravar Eu gosto de estar vendo Tipo, assim Esse tipo de coisa Essa parte ruim da internet Mas, às vezes, às vezes As pessoas que tiram Que tiram o seu tempo Só pra ali Destilar o O veneno O ódio, o veneno Isso é realmente ruim Mas De resto Fico ali vendo os grandes artistas Vendo o que eles estão fazendo O que eles estão postando Pra tentar tirar como parâmetro Quem, por exemplo, assim Que tu gosta de seguir? O Wesley Safadão O Thiaguinho Entendeu? É bom estar ali Pesquisando Tá sempre vendo Então não tem nada, né? Estudando ali o mercado É o que eu escolhi agora Pra viver O Thiaguinho Sempre O Thiaguinho é incrível Eu até compartilhei O negócio da revista dele Ontem Sim, teve outra Outra matéria Teve uma matéria Há pouco tempo Dizendo Que é o primeiro Brasileiro Negro Bilionário Como não tá fraco não Bilionário É outra parada É outro bagulho Merecedor demais Mas não é à toa Não é à toa O Thiaguinho é sinistro E além do Thiaguinho Quais os outros artistas Que você tem como referência Além não pode falar Do pai do vô Porque aí a gente sabe Que não tem jeito Alexandre Pires Gosto muito O jeito de cantar Showman, no caso Ferruge é cruel Ferruge não dá nem pra falar Como cantor O que você acha do Ferruge? Eu gosto da carreira Da conduta Do profissionalismo Do Dilcim Sim O Ferruge como cantor O que você acha? Sacanagem Covarde Não dá nem pra falar Ferruge é sacanagem Não dá pra falar Covardia total Suel que participou Com vocês lá também Canta demais Suel, cara Tô feliz Tô feliz demais Com o que tem acontecido Mandando até pro Léo Falo, cara Muito maneiro ver ele Assim Conseguir De verdade As coisas acontecendo Assim pra ele Feliz demais Vi A live dele inteira O show que ele fez No sul Eu vi também Eu vi também Eu gosto demais Porque eu gosto muito do Suel E a gente foi na gravação Do novo trabalho dele Do novo trabalho dele Tá cantando demais Tá cantando demais Que ele falou lá Da fono dele Sim Sim, sim, sim Então até Eu até fui conversando Com o Robinho Na academia Sobre isso Ele já cantava muito Ele já cantava muito Muito, muito mais E é todo preocupado mesmo Eu lembro que Saiu um vídeo Do Leandro Voz Que é um cara Que analisa Dos cantores Na internet E ele ficou todo preocupado Que ele não tinha visto Aí o Suel Mas ele melodiou Ele falou o que? Ele falou bem? Falou muito bem E tal Eu queria que ele tivesse visto Um vídeo mais novo Porque agora eu estou me cuidando Estou com a fonaudióloga E é bom o cantor É importante o cantor ter esse cuidado Você já tem cuidado com voz Porque você é novo Quando eu entrei para o grupo Eu já procurei logo Uma aula de canto O Miguel Netinho Também me ajudou muito E agora por sinal Tem até que voltar Com uma correria Não para Graças a Deus A gente não está cheia Mas é aí que a gente tem que procurar Para se cuidar Porque para sustentar isso É sinistro Chegou a fazer Chegou a fazer mais de um show na noite Assim, sentir e tal Sim, sentir cansaço Sim, bastante A voz é complicada A voz é cansada O dia seguinte Eu passei por um momento complicado É Poxa, eu estou tratando Uma fenda Isso também Não pude nem contribuir No RDN, amigos Inclusive o próprio Dinei Que passou aqui E falou sobre a questão Dos cuidados com a voz É importante ter E o Rogério também Já está passando por uma fase De tratar Sim, sim E até teve comentários De pô, por que você não cantou No trabalho Até o topo Perguntando sobre isso Eu nem Assim Não me posicionei Esse espaço aqui Está sendo maravilhoso Para me posicionar Perante a isso O que aconteceu Eu passei Por um momento complicado Eu tive uma fenda Nas cordas vocais Eu tive que fazer Uma bateria de exames E tal Para saber O que é a fenda É a mesma coisa As cordas vocais Elas tem que Tipo, elas ficam batendo Sim, sim Eu tenho que fechar totalmente Para a voz sair Sim E ela, tipo assim Fica tipo um espaço Entendeu? Sai muito ar Entendi E conforme eu Pô, anos e anos Cantando Pô, quatro, cinco horas De pagode Cantando Querendo cantar No tom original Isso é um erro Deixa até um alô Para os cantores Não ficam Querendo cantar No mesmo tom Que o outro cantor Porque é complicado Depois Fora da região Da pessoa Com o tempo A conta chega Aí passei Por esse momento complicado Tanto que não pude contribuir No RDN Amigos Por conta disso Minha voz estava falhando Estava pequena Foi por opção sua Assim mesmo? Não, o Leandro A gente conversou O Leandro também achou Melhor eu recuar Me tratar E a gente fica sempre assim Aquela ansiedade De querer contribuir Porque a gente sempre contribuiu Mas era melhor Porque senão Eu ia ficar exposto Porque depois a internet Ia cobrar, né? Sim E a minha voz estava pequenininha E estava falhando Entendeu? Aí eu agradeço Esse espaço também Eu queria agradecer As pessoas que me ajudaram A doutora Beth Almeida Que me ajudou muito Naquele momento De pandemia ali A gente sem grana Sem poder Fazer o que tinha que fazer Minha família Minha esposa Teve do meu lado Também dando maior força Porque foi difícil demais Não imagino, né? A gente não poder contribuir É complicado, né? Mas graças a Deus Deu tudo certo E num momento de crescimento Do grupo, né? Porque todo mundo sabia Que aquela gravação ali É Assim, certeza A gente nunca tem Mas estava bem nítido Que ia mudar o grupo Ali de patamar Mas graças a Deus Deu tudo certo O Ruanzinho Arrasou Tirou onda E deu tudo certo No próximo Você vai cantar? Se Deus quiser É mesmo? Espero contribuir Já zerado É, isso aí Que maneiro, velho Deve ser uma alegria Assim, né? Passar a superar Um problema desse, né? Pô, demais, cara Às vezes, assim Teve um Acho que foi O primeiro show Primeiro show Dessa minha volta Aí na hora que eu cantei Efeito do Amor Assim Eu vi a galera Cantando junto Já já rolou Rola essa emoção Na própria gravação Que a gente fez Eu me emocionei Porque ali era Uma outra causa Porque ali É onde eu fui nascido E criado e tal Mas nesse dia Nesse show Eu desabei de chorar Porque Caraca Pô, eu tenho que Continuar contribuindo Entendeu? Olha isso aqui O pessoal cantando Todo mundo junto Eu falei Caramba É, cara Música Tem esse poder, né? Eu sou muita emoção Que maneiro E o grupo Pô, você é um dos fundadores Do grupo, né? Sim, sim Tá desde o comecinho, né? Sim Já tem quantos anos Já o RDN? Tem oito anos Acho que é oito anos Que maneiro E os objetivos, gente Assim, pro futuro Assim, o que vocês Almejam, assim, com o RDN Com esse novo trabalho O RDN2 Nessa nova Essa nova fase Do samba também, né? Do pagode Que vem Numa fase De muito crescimento De muita força A própria pandemia Deu uma Uma mexida Nas cadeiras Assim, né? Tem muito grupo novo Vindo forte, né? Enfim, sempre tem um lado positivo De tudo, né? Por mais que a pandemia Tenha sido uma tragédia Assim, mas acabou sendo Positiva De repente Eu não entraria No grupo Exatamente Talvez você teria continuado Como cantor solo Poderia estar muito bem também Ou não? A gente não sabe, né? Mas os objetivos Expectativos São as melhores possíveis A gente quer concretizar Mesmo nosso trabalho Principalmente o autoral Vocês vão apostar Bastante nisso, né? Vou apostar bastante No autoral A gente acredita muito Com relação A minha composição Eu me dediquei O máximo Pra fazer Tive muito capricho Com as músicas Como eu falei Eu estudei o mercado E tal Mas o que a gente quer É isso É concretizar Botar nossas músicas O meu sonho mesmo Era de fazer um show Só de música nossa Entendeu? É mesmo É Acho que é o grande sonho De quase todo grupo Assim, né, cara? De ver a galera Cantando a própria música A gente tem essa ambição A gente tem esse objetivo E assim Os projetos De um outro Em outra gravação De repente Outro feat Que venha a rolar Tem algum artista Assim Vocês Tem o sonho ali De fazer algum tipo de Não RDN e amigos Não precisa ser tanto assim Mas Em participar de alguma faixa E tal Ah, tem uma galera, né? Um só Elege um aí Pra ficar mais difícil A pergunta Pô, a gente é Eu sou Assim Sou fã do Sorriso Tiaguinho O próprio Tiaguinho Eu sou muito fã É assim Eu sou fã do Xande Pra caramba Eu sou fã do Zeca É referência Tatuou aí o Zeca? Tatuí É mesmo? É Assim No caso do Zeca O Zeca Pô, eu era moleque, né, cara? Lá tinha uma Minha família tinha Um bloco carnavalístico Uma quadra de samba Onde eu nasci Fui nascido e criado Naquele Naquele núcleo ali, né? Aí eu vi vários shows O moleque Ficava assim Catando garrafa, né? Porque eu tive Botava gente pra catar garrafa Pra fazer alguma coisa Não ficar fazendo bagunça E dava já Já uma Uma obrigação pra gente fazer E ficava rolando vários shows Zeca Papadinho Neguinho da Beja Flor Grupo Raça Viu um monte de negros Dominguinhos do Estácio Enfim Mas o Zeca Eu gostava muito do Zeca, né? Isso aí Serviu como referência pra mim Muita coisa Que maneiro Vamos mais um, rapaziada? Mais uma música aí? Mais um trechinho? Pode ser desse novo projeto? Vocês mandam Vamos nessa Cantar a bola pra frente Boa Resistimos bravamente A turbulência de uma vida é doce Eu fiz tanto pela gente Mas o futuro a Deus pertence A gente deixa Pra depois sonhar Pra depois pensar No que vai ser No que vai ser Eu não vou dizer Que me arrependo Nem dizer que fomos Desplicentes Eu fui tão feliz Todo esse tempo Sei que demos O melhor da gente Nosso amor valeu Não deu, não deu Bola pra frente A gente já não tava mais Naquele clima A gente ia dormir Sem se falar direito A gente já não era Mais a mesma coisa O nosso amor foi lindo Mas não teve jeito Tudo foi feito Tô com meu coração Lacrimejando No meu peito Resistimos bravamente A turbulência de uma vida é doce Tá aí sim Isso se chama Bola pra frente Essa é chutando balde A cabeça tá uma confusão Não quero fazer Nem me escolha e roda Com ela é turbulenta a relação Contigo eu tô bem Sem fazer nada Eu tô afim de ser Mas pra você Te amar sem medo E sem culpa Sem culpa Sem culpa Sem culpa Sem por cento do meu querer Vou te dar Pode apostar Pode apostar Relaxa que vai tudo se acertar Não vamos precisar mais esconder A gente só pode oficializar Depois que tudo aqui se resolver Eu já não posso mais me enganar Busco a melhor maneira de dizer Ela não vai gostar de escutar Que eu tô chutando balde por você Você Que bom, rapaziada Rapaziada, ó Falar pra vocês seguirem o Grupo RDN Que é importante também falar Dos outros integrantes também Que não puderam vir aqui Por uma limitação física aqui, né Rogério? Nossa Mas a gente tem um projeto Eu tava falando aqui pro Rogério Com fé em Deus o negócio vai fixar aqui A gente vai pegar a sala do lado aqui Com fé em Deus Tem que ser otimista, né não? Um dia a gente pega a sala do lado Amplia A gente consegue trazer os grupos aqui e tal Mas por enquanto a gente não consegue trazer todo mundo, né Rogério? Mas deixa um abraço pra rapaziada, né? Sim Pô, Marreta, maior, direção É, rapaziada Vou deixar o Instagram de todos na descrição aqui do vídeo E vocês também Do RDN, né? Pra galera entrar em contato quando precisar Pra shows No contato do RDN Como é que é no Instagram? Na página do RDN tem um contato Tem lá, né? Sim Tem vaga na agenda ainda? Se galera quiser contratar ou...? Tem Sempre tem Léo botou a gente pra trabalhar É mesmo? Essa alta temporada Tá uma alta temporada É mesmo? Essa volta de pandemia Pô, tá precisando, né? Léo botou a gente pra trabalhar Pode chamar Pode chamar Que dá um jeito, né? Com certeza Dá um jeito Então entre em contato com eles, rapaziada Vou deixar na descrição o contato E agradecer muito a vinda de vocês aqui, velho Gostaram do papo? Nós que agradecemos É Que agradecemos o espaço Deixa a gente super à vontade aí Muito obrigado mesmo, de verdade Que maneiro, que maneiro E tem que fazer outro pagode lá pra eu ir também Não precisa gravar não Só pra gente ir lá, pô Naquele pagode lá Eu também Exatamente, ó Aí já batiza ele lá também É, pô Mas só que lá tá cheio de palhaçada A própria vizinhança, pô, complica Sério? Rolou isso também? Porque fiscalização tá derrubando um monte de pagode por aí Lá em Brasília tá assim também É Aí complica Manda multa lá pro bar da minha tia E complicado Mas a gente queria, pô A gente adora fazer Pô, você viu lá como é que é o clima? Sim Leandro foi lá também, lá Não, inclusive O Leandro vai arrumar um lugar pra gente fazer esse pagode Não precisa ser lá necessariamente, não Ele vai arrumar outro lugar pra gente tocar aí Fazer um pagode Pagodão Bom demais, rapaziada Ó, fiquem à vontade de voltar, viu Quando quiser A casa é nossa E espero que vocês voltem em breve aí Falando inclusive do RDN2, por que não, né Sim, sim, com certeza É isso aí E a rapaziada do Caju pra baixo também Que vai estar participando Já tá convidada pra vir também Show É isso aí Rapaziada, é isso, viu Toda terça e quinta vai ter vídeo aqui no canal do Leandro Brito Sempre às... Que hora, Rogério? 19 horas Sempre às 19 horas, né Quem quiser acompanhar a agenda pode ir lá no Instagram, não é isso? Também Aí sim, o Rogério tá ligado É isso, rapaziada Brigadaço Até a próxima, viu Abraço Valeu E aí E aí E aí E aí E aí